A BetSat tá com uma super oferta pra você, você tem que fazer uma múltipla de até 3 jogos e mesmo ganhando ou perdendo você recebe o seu bônus Além de tudo, toda semana a BetSat seleciona jogos pra super odds, onde eles tem uma odd alavancada bem maior do que o normal Aqui na BetSat as suas chances de imitar são muito maiores, então pra você que ficou afim os links estão aí na descrição, corre lá e não perde tempo Salve rapaziada, Linqueira na Areia trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal Vamos lá no time 5 né, semana 5 dos futs começou e pra alegrar a nossa jornada e aí nos presenteou com o Pact 1085+. Outra parada que aconteceu é que ela mudou o lote de pacotes, eu vou até mostrar aqui pra vocês Mas eu não tenho link ainda, o que eu tinha aqui do lote 2, eu olhei ainda, não foi atualizado Pra mostrar pra vocês com 100% de certeza quais são os jogadores em pacotes Mas aqui a gente pode ter uma ideia e uma noção dos jogadores em pacotes Através da tela de carregamento, onde a gente tem tots, mutante e tem alguns icons multicampeão também Então acho que é isso aí, não tem numbers up Porque talvez exista uma chance de no futuro, quem sabe, existir até mesmo um time 6 e quem sabe um lote 4 pra colocar numbers up Se bem que mutante já tá né, não vai fazer só pra colocar numbers up não Então enfim, tem uma galera aí de volta em pacotes tá rapaziada, mas não tem a lista 100% ali do que está Uma dica pra você que quiser saber, normalmente aqui embaixo ó, onde eu tô passando pro lado aqui Fica um QR Code com a listinha, mas vocês tão vendo que tá assim só, então é porque ainda não foi atualizado Enfim, eu vou abrir o meu pacote 10,85 mais com vocês Vai que a gente já tira um futizão brabo aqui logo de cara nesse pacote presente da EA né mano Aqui ó, 10,85 mais, vamos abrir ele Eu vou mostrar pra vocês o que tem, fica aí porque tem muita coisa boa Vê um tots mano, tots português zagueiro Olha, muitos times ele jogaria Mas eu já tenho ele no meu clube E ele joga? Não, então será enviado no credo aí Rapaz Aí ficou legal de fazer o 10,85 aí Desse jeito aqui, vocês podem começar a fazer o 10,85 Que dá pra fazer infinito de boa, caralho Olha que tanto de tots que veio aqui filhão Falar real viu, 10,85 acabou de ficar viável Pode fazer que vocês conseguem fazer esses DMEs aí tranquilo Vai por mim E aí, a EA lançou um cara brabo, esse é brabo Por objetivo, só que é lá naquele Copa do Inferno, tá ligado? Que é o nome, é a Copa do Futs Onde o cara dá o rim e a alma poder vencer Enfim, a gente tem aqui ó, maestria na assistência Tem 10 assistências, squad batsman, estudados semipro, rivals ou futchampions Os objetivos citados posteriormente são feitos nesses 3 mods Tem que marcar 5 gols com o jogador italiano Tem que marcar gol e dar assistência com o ponto esquerda Tem que vencer 3 partidas com pelo menos 3 jogadores da Série A nos titulares E tem que vencer 9 partidas Então aí vocês vão conseguir o Chiesa, que olha, é um excelente jogador Eu não consigo olhar ele por aqui, a gente olha ele já já pelo Futebim Semana 5 já veio, ontem a gente tem a Copa do Futs Vocês vão conseguir simplesmente o Lacazette Esse é brabo também, tá? Jogue 5 partidas do Copa do Futs Jogue 10 partidas do Copa do Futs Aí vocês vão ganhar o Bruma, que é legalzinho Vença 1, vai ganhar 3,85 mais Vença 3, vai ganhar o Isco Vença 5, 3 jogador, 85 Vença 7, 5,85 Vença 10, vai ganhar 10,85 Vença 12, vai ganhar o Salizu Vença 15, vai ganhar um pack de 10,85 Mais o Lacão da Massa Tem um login diário do Futs aqui também Conclua o DME de melhoria, login diário do Futs Pra ganhar XP e recompensas Mas eu acho que eu não vi esse DME lá não Enfim, conclua duas vezes Ganha o pack de 2,84 4x, 3,84 6x, 5,84 8x, 3,84 10x, 5,85 12x, 10,85 14x, 10,85 Fez todos, ganha 10,85 Tá facilitando aí pra fazer os desafios, hein E aí a Copa de Futs, né Também conhecida como a Copa do Inferno Vocês tem que vir aqui nos Amistoses Vai aqui em Jogo Online Deve ser umas 6 partidas por dia Você pode ter colocado umas 10, né mano Tá aqui, ó Copa do Futs 6 partidas por dia durante 7 dias Você pode ver que quando você coloca Ele sai um fogo assim por trás É o diabo É isso Bora pros DME de hoje DME de hoje A gente tem aqui, ó O login diário Vocês vão ganhar 2,83 ou mais Tem que ser feito todo dia, né gente Pelo amor de Deus Bons XP's ali, ó Você precisa mandar um Bruce, maluco Tá de graça Tá maluco Tem que fazer todos os dias A gente teve o Player Pick Tots Mutante ou Futs Pra mim não faz isso aqui nunca na sua vida Eu não vou nem mostrar a resolução Pra você não cair no bait e fazer Não compensa Por quê? Você vai abrir hoje Hoje Você vai abrir qualquer pacote Você vai tirar Tots Então esse aqui não faz não, mano Tá? A gente tem o DME Desafio Diário também Que vai te dar um Packer do Prêmio Renova todo dia Pra mim não compensa fazer E a gente tem o DME do Zidanudo, o Brabo São 21 elencos Pra você que quiser testar Ele tem um por empréstimo aqui Classificação geral 83 Tem 88 Tem 88 Tem 90 Tem 91 Tem 92 Então assim É uma lapada no rim fazer isso, cara Né? Mas ao mesmo tempo Estamos no final de FIFA Estamos com 10,85 Assim de saborear aquele momento Bravo 10,85 Eu acho que tá se pagando Com esse novo lote aí Vocês podem fazer 10 vezes por dia, né? E o Zidanudo do Brabo tá aqui, véi Pra mim vale a pena ser feito Por quê? Boa velocidade Boa finalização Excelente passe Bom drible Boa defesa E bom físico Pra você que joga na 4, 3, 2, 1 Esse cara com o terceiro MC É um sonho de verão, véi De características Ele tem ali drible e flash shot É um cara que é 5'5 Tem 1,85 Defeitinho Que talvez média, média, né? Mas ó Velocidade legal Finalização muito boa O passe é todo 99 Parte de drible legal Agilidade dele não é muito boa não Mas pô Tem a reação braba Controle de bola brabo Dribble brabo Frieza brabo Defensivamente é legal Tirando Noção defensiva Que é 83 E o carrinho Que é 72 Fisicamente é beleza Você coloca um âncora No danadão Ele fica brabo pra caramba Pra mim Tem que ser feito aí Pra galera que ainda Tá jogando E quer buscar alguma coisinha, hein? E aí o que aconteceu hoje? A gente teve que Vamos olhar os dois caras Que vieram de graça aqui Logo de cara Cadê esse aqui, ó Cadê o Kiesa? Vamos lá então Dá um bisu no Kiesa aqui, ó Brabo, hein? Call 99 Chute 95 Drib 98 5 barra 4 Insano Esse Kiesa aí, ó Pra galera que fala Pô, meu time tá ruim Tá aí a oportunidade, né? Cadê o outro mano de graça assim, né? Que tem que vender a alma Pra poder fazer Lacão da massa Brabo também Um pouquinho mais chato de fazer Mais 5 skills Quatro de pernas Velocidade boa Fim da ação braba Bom jogador E aí, aqui, ó Olha só O que a gente teve hoje, né? Nesse novo time Benzema, o brabo 11 milhões 5 barra 5 Insano Ginolano Brabo 5 barra 5 Brabo Tem o Adson aí também Legal Tem o Araújo Que é o pesadelo de muitos Fifeiras Tem o Rashford Brabo demais também 5 barra 5 Ocoxão Brabo também Tá aí Masquerano Brabo também Primeiro volantão Ou zagueiro Tem o Kine aí também Bem legal Tem o Florenzi Também bem legal Tem Falcão Interessante Tem o Mertens Eles amam o Mertens, né? E aí amanhã Eu vou fazer um vídeo Pra vocês Classificando essas cartinhas aí Tá? Analisando carta por carta Melhor cartinha de entrosamento É muito importante Que você fique ligadinho Em tudo isso Mercadão de hoje Rapaziada Aqui pra frente É só pra trás Como se diziam os antigos, né? Aqui tô até mostrando A valorização em alguma coisa Vocês podem ver Que o mercado tá estávelzão Então aproveita Demais Essa semana aí O 1085+, Você tem a oportunidade De tirar a forragem Pra começar o Zidane E ao mesmo tempo Você tem a oportunidade De tirar esses jogadores Futs ativos Então dá uma ruxada aí Nesse 1085+, tá? Rapaziada Vocês tem dois dias aí Pra poder fazer Eu acho que tem uma oportunidade Legal aqui De dar bom pra caramba, tá? Então era isso Boa sexta-feira Tamo juntas Aquele abraço Boa sorte na WL É nóis E eu fui Boa sexta-feira 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 Boa sexta-feira